Um cheque de R$ 3.500 foi o prêmio principal que Lúcio Vinícius ganhou na Olimpíada de Redação de 2011. Ele ficou em primeiro lugar na categoria Mirim, com este texto baseado no conto de fadas O Soldadinho de Chumbo. A redação foi até publicada em livro pela biblioteca. Em 2012, o estudante também participou da Olimpíada, mas não foi classificado. Lúcio, que gosta de ler e escrever, já está se preparando para fazer a redação deste ano. E agora, este ano, você acredita que tem chance de vencer mais uma vez? Tomara que sim, né? Mas acho que vai sim. Está com esperança? Estou. Este ano, a Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Fucci realiza a nona Olimpíada de Redação. As inscrições gratuitas foram abertas em 24 de maio e podem ser feitas até 30 de agosto. São cinco categorias em que os participantes são divididos por faixa etária. Cada uma das categorias tem um subtema que deve ser desenvolvido a partir do seguinte tema central. É hora de celebrar a vida. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Tem tudo a ver com o nosso projeto aqui na cidade, que é cuidar das pessoas, humanizar um pouco, trabalhar mais a questão da solidariedade, da ajuda mútua das pessoas. Junto com um funcionário, a professora Leila, responsável pela biblioteca, mostra como devem ser feitas as inscrições pela internet. Basta entrar no site da Prefeitura, www.jundiaí.sp.gov.br, clicar no link da nona Olimpíada de Redação e depois onde está escrito, faça a sua inscrição. O participante precisa preencher a ficha com todas as informações necessárias, anexar o arquivo com a redação e ainda informar se autoriza a publicação do texto, caso seja selecionado. No final, basta confirmar a inscrição.